Fala galera, continuando aqui a correção do vestibular israelita Albert Einstein. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Faz isso agora no começo, porque senão depois a gente sabe que você esquece. Lembrando que a gente já fez a correção de outras questões, você perdeu cards acima. Vamos lá, dar continuidade aqui sem enrolar a questão de número 45 que trouxe o seguinte para a gente. Olha lá, se A, B e C são as três raízes da equação algébrica, x³ menos 3x mais 7 igual a zero, dentro dos complexos, então o valor de A mais 1 que multiplica B mais 1 que multiplica C mais 1 é igual a. Então beleza, eu quero o valor disso daqui, é o comando da questão. Então se ele falou que A, B e C são as raízes, galera, ficou tranquilo, né? Pelo seguinte, se A, B e C são as raízes, a gente pode usar as relações de Girard. E as relações de Girard traz o seguinte para a gente. Se eu faço a soma das raízes, ou seja, A mais B mais C, isso é igual ao valor de quem? Antes disso, vamos reescrever a nossa equação ali, x³ menos 3x mais 7 igual a zero. Então ali eu tenho que o A, que é quem acompanha, não vou colocar A, B, C e D para a gente não confundir com as raízes que ele nomeou, né? Mas geralmente o que traz as relações de Girard. O A, que acompanha o maior, é 1, o maior grau é 1, o nosso B é zero, porque ele não apareceu, o x², o C é menos 3 e o D seria 7, ok? Isso naquela formatação normal que a gente está acostumado com Ax³ mais Bx² e assim por diante, ok? Agora partindo para as relações. Se eu faço a soma das minhas raízes, A mais B mais C, isso é igual ao valor de quem acompanha o x² dividido por A, negativo, né? Seria menos quem acompanha o x², que ali está sendo zero, sobre quem acompanha o meu x³, que é 1, ok? Então daqui eu tenho que A mais B mais C, ele vale zero. A gente não tem zero negativo, lembrando que o nosso zero é neutro, ok? Quando eu faço a multiplicação das raízes 2 a 2, então A vezes B, vou fazer a multiplicação delas ali de 2 a 2, eu vou ter o seguinte. Então se eu faço A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, então isso daqui eu vou ter que ele vai ser o seguinte. Ele é o valor do C, quem acompanha o nosso x ali, que é menos 3, sobre 1. Então eu tenho que ele vale menos 3, certo? Beleza. E a multiplicação das minhas três raízes, A vezes B vezes C. A vezes B vezes C, eu vou ter que é o valor de menos o meu termo independente, sobre 1. Então eu tenho que esse cara é menos 7. Então tranquilo. Agora eu vou pegar o comando da questão, que a questão deu para a gente ali. Ele colocou o seguinte, que A mais 1, eu tenho que multiplicar com B mais 1, que eu tenho que multiplicar com C mais 1. Vamos desenvolver isso daqui. Vai ficar da seguinte forma. Aí. Então A vezes B, eu vou ter AB. A vezes 1 é A. 1 vezes B é B. 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui, eu vou multiplicar agora com C mais 1. Então eu vou ter o seguinte. AB vezes C, ABC. AB vezes 1 é AB. AB vezes C é AC. AB vezes 1 é A. B vezes C é BC. B vezes 1 é B. 1 vezes C é C e 1 vezes 1 é 1. Então eu tenho o seguinte. Olha lá comigo aqui com calma. ABC. ABC, eu tenho que ele vale menos 7. Agora, AB mais AC mais BC, eu tenho que é menos 3. E A mais B mais C, eu tenho que é 0. E isso, mais 1. Então eu tenho que menos 10 mais 1, eu tenho que o resultado disso é menos 9. E menos 9, a gente tem ali o nosso gabarito. Letra B. B de bola, B de bosque, B de bravo. Uma questão ali que, com as relações de girar, a gente matava ali, marcava a alternativa tranquilamente. Certo? Então uma questãozinha ali, de certa forma, se lembrar essas relações de girar, uma questão fácil da gente desenvolver. Ok? Trabalhando ali apenas com a ideia das raízes. Então vamos lá para a nossa próxima questão aqui. A próxima questão trouxe o seguinte. A questão de número 46. Olha lá. A questão 46 falou assim. Com a aquisição de novas tecnologias, o lucro representado por L de X de uma empresa em milhões de reais, em função da quantidade X de equipamentos produzidos e vendidos em milhares de unidades, passou de essa equação para essa equação. Ambas equações quadráticas, equações de segundo grau. Se essa empresa sempre opera com produção e venda de equipamentos em níveis do maior lucro possível, então as novas tecnologias adquiridas implicaram um aumento no lucro de... Então ele era aplicado em L de X e foi para L asterístico de X. Ambas as equações, pessoal, se a gente pensar aqui no gráfico dela... Se a gente pensar no gráfico, eu estou vendo que é concavidade voltada para baixo. Então eu tenho um ponto de máximo. Certo? Então usando essa ideia, eu vou calcular o que o exercício pediu para a gente. O que ele quer? Em quanto vai aumentar esse lucro? Então eu tenho que pensar primeiro, qual é o meu valor de lucro máximo? Ou seja, quem é o maior valor que eu vou estar aplicando ali? E quem que representa isso para a gente? O X do vértice. Então em ambas delas, o X do vértice é dado por menos B sobre A. Certo? Então na minha primeira, na L de X, eu tenho que é menos 1 sobre menos 2. Então ela é meio. E eu vou colocar aqui X do vértice asterístico para representar a função do asterístico, que é menos o B, que é 4, sobre o A, que é... Perdão, é menos B sobre 2A. Perdão, pessoal. Fui direto aqui. Então, aqui ele é menos B sobre 2A, ele é menos... é 2 vezes menos 1, por isso que ficou meio. E aqui, já fazendo direto, menos 4 vezes 2, menos 8. Então esse cara simplificando também fica meio. Ou seja, em ambos, o meu X do vértice, o maior valor, ele é meio. Então até aí, tranquilo. Não vai ter diferenciação no valor máximo. Então o que eu vou fazer agora? Para ter o lucro, já que o lucro mudou de L de X para L de X asterístico, eu vou fazer a diferença entre eles, para ver qual foi o aumento. Então eu vou fazer aqui o L asterístico, fazer a mesma anotação que ele usou, o asterístico de X, menos o L de X. Então eu vou ter menos 4X quadrado, mais 4X mais 4. Eu vou diminuir de menos X quadrado, mais X mais 4. Diminuindo essa galera, eu vou ter como resultado disso daqui, o seguinte. Lembrando que quando eu diminuo, eu tenho que ter um jogo de sinal ali, né? Eu tenho que ter esse cuidado. Então eu vou ter menos 3X ao quadrado, mais 3X. Então essa é a minha diferença. E agora eu vou jogar o meu valor do máximo, que é meio, para a gente achar essa diferenciação entre eles. Então eu vou ter menos 3 de meio ao quadrado, que é 1 quarto, mais 3 vezes meio. Só aplicando o valor do meu X máximo, ok? Então eu vou ter menos 3 quartos, mais 3 meios. Para facilitar os cálculos, eu vou pegar esse 3 meios aqui e vou multiplicar por 2, para ficar 6 quartos, usando frações equivalentes, ok? Mesma ideia. Só para eu ter aqui, menos 3 mais 6, eu vou ter 3 quartos. Então eu vou ter 3 quartos de milhão. 3 quartos de milhão, eu vou ter ali, ele sendo representado por 750 milhões. E 750 milhões, como gabarito, a gente tem a letra B. B de bola, B de bosque. E matamos aqui mais uma questão, usando só a ideia de equação do segundo grau. Certo, pessoal? Então aqui, a gente matou mais duas questões. Continua acompanhando a gente aí, para aprender cada vez mais a matemática, e a gente finalizar a correção desse vestibular. Vejo vocês no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho